Hello, amores! Tudo bom? Espero que sempre que o vídeo seja tudo ótimo. E sejam bem-vindos ao canal. Hey, machinados, tá bom, galera? Então, nesse vídeo eu vou estar divulgando aí, como vocês viram, no novo tema e na capa do vídeo. Eu vou estar divulgando o canal super bom, que no vídeo anterior ela comentou, é... Me comentou... Comentou não, galera, eu tô muito bem-vista hoje. Comentou no vídeo anterior que era pra... Me hashtag me divulga. Se vocês quiserem que eu divulgue, é só colocar aqui. Hashtag me divulga, tá bom, pessoal? Igual ela fez. Então, galera, se você não viu o vídeo, vai lá ver e comenta lá o mês, tá bom, pessoal? Vocês escolhem qual que vocês querem comentar. Bom, galera, então vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. Bom, galera, tá aqui o canal. É a Millie Galtieri Max Dance. Ela é super... O canal lá tem vários vídeos muito legais, tá bom? Que é super bom também. E um beijo pra você, tá bom, Millie? E eu esqueci de mandar um beijo pra Estrela Gal... Tá bom? Se você estiver assistindo Estrela Gal... Não, Estrela Dalva, pera. Me desculpa, tá bom? Mas eu tô mandando um beijo, tá bom? Um beijo pra você. No meu coração, também pra você, Millie. Um beijo. E se vocês querem divulgar, é só colocar nos comentários. Super fácil, mas tem que ter duas regrinhas. Ser inscrito no canal e deixar o seu like, tá bom, galera? Que a Millie fez, tá bom? Então, galera, o conteúdo desse canal é super bom, olha. Tem esses vídeos aqui, super bons. E nesse vídeo aqui, galera, ela, infelizmente, não vai estar podendo gravar roupas. Né? Porque... Parece que eu tava travando... Né? Porque... Mas, se vocês quiserem, só ir lá no vídeo, tá bom? Que eu não vou trazendo, né? Porque... Bom... Então, gente, foi esse o vídeo. O conteúdo é muito bom. Eu amo, já tô inscrito, ativo. E se você não for inscrito, se não tiver a rocinha afilada, ativo, tá bom, galera? Porque receber todas as notificações, tá bom? Do canal, não perder nenhum vídeo novo. E também, aproveitando o que eu tô falando aqui, vai também ativando o sininho, se inscrevendo. Se não for inscrito. E deixa um seu like, porque um like, dois likes, vai me ajudar bastante. Um inscrito também. Então, galera, é esse o vídeo, né? É super rapidinho, porque eu fiz bem curtinho mesmo. Por causa que eu vou ter que editar outro vídeo, que é... É... Se não, não como fazer bando, tá bom? Do jeito que eu faço. Então, é super simples. Então, galera, um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram... É... Peraí, olha. Bom, galera, se você escutou umas coisas aí, vamos... Peraí. Bom, galera, e foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, pessoal. Então, pessoal, eu amo vocês. Cada um vocês estão dentro do meu coração, tá bom? Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo, beleza? Tchau.